O que é levar? Não levar nada? Parece ser um milhão Quer levar o quê? Que solaço Isso é resvala Tem uma linhã Olha o mirim Hoje tu vai virar o misinho Vai virar o misinho na pesca Tá, já para aí que tu vai afundir Ai riozinho velho Fazia tempo que eu não tenho que desfrutar Agora nós vamos de todão O que é velho? Vamos atrás das tornações Vamos embora Vamos pegar e subir esse rio velho Vamos chão Vamos chão Vamos lá Lagos Primeiro lugarzinho para subir a ferro De muitos Exercício para as pernas Vai 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 Tá bom? Opaquei. Vamos, Sean. Cara, eu vou subir com uma pedra aqui. Ué, esse buraco aqui eu não me lembrava, tia. É, pra quem acha que a vida é um kisuko aí, ó. Nas pescarias. Ai, vai moiar a pacoteira. Espera aí. Vamos, Sean, paquei. Paquei, rapaz, não consigo. Não tinha esse buraco aqui, só que era baixo. Aqui tem um buraco. Tem. Olha o caiaque, rapaz. Vai ter que nadar buscar ele. Mais uma corredeirinha. Vamos lá, vamos lá. Vamos chegando as bichas. Estou tomando uns pialos por aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Opa, de novo Vou andar só de costas agora A CIDADE NO BRASIL 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 Ficamos enroscados Não sai Saltou Que categoria Pobre Viper A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Opa Eu acho que eu to gravando Não é peixe CIDADE NO BRASIL É TORNA SOL Olha o peixe está quieto Viu com essa lua de merda? Agora vai pegar para ele Agora ela acordou É bom, vai subir Ai, enrolou a linha Não está dentro da boca Não, estava na graça Sai do mato Ela não vai para o mato Primeira a tornação da expedição Em busca da tornação Sai debaixo do caioque Se você levar ela para a superfície Ela pula Vamos pegar ela de uma vez Ah, o líder está na boca Vem cá É pequenininha Peguei Está com tudo enrolado Líder na boca Líder não usou Olha o líder nos dentes Agora, olha aqui O líder está dentro da boca Olha o líderzinho O líder está dentro da boca Passado dentro do anzol Meu Deus Apresentar o que é tornar sol para o pessoal Mostrar as diferenças para fazer os bagulionários Show de bola Olha, tirando o líder dentro da boca Vai pegar a tua agora Quem tem que pegar é tu Não sou eu Pega aí que eu vou apresentar para a galera Para fazer um vídeo aí de tornar sol E malabaricos Está bem fisgado Vai pegar a tua A gente é pior que está pesada Está estranho que está pesada Olha o verde Agora aqui no sol Fica na água Ui, quase me tomou o alicate Só que eu estou com o alicate Atada, né? Seu Alexandre Está atada com salvavara de cabo de aço Não sei se ela vai escapar Mas eu vou Deu Troquei o alicate de lugar para não machucar o peixe Ó, foi embora Alicate velho Torna sol não tem Ela escapa até de boga gripe, ó Ela rodeou Forçou as pinças e foi embora Não deu para mostrar Bem o que é uma torna sol Hã? Varinha 14 libras E aí, fiz cagada Pior que a tua Só que a minha foi num galho grosso Ai, pescar macaco Toma um pique Ó Eu vou ter que ficar em pé no caiaque Ainda vou cair Vou me molhar Vou derrubar a câmera na água Mas aqui é bosta, tio A cadeira baixa é ruim É ficar em pé Ia cair, tive que me atirar sentado Aqui é bosta Tô com a escala na boca Ai, que me jantar Ae Na cagalho Peguei bicho bom, hein Peguei bicho bom, hein Quer saber só do fundo Vou deixar ela cansar Aí, gurizada Torna sol perdida na linha Não quer subir nunca Vamos tentar fazer ela subir Vamos lidar com toda a cama Olha o que eu enxerguei aqui embaixo Vi um lombão Tinha o lombo que eu vi Era bom Só que ela tá quieta ainda Começou a cabecear Não vou deixar essa aqui pular Olha, olha, tomando linha É, bicho bom Tem que sair desse mato Tem que sair desse mato Fica no meio do rio Fica no meio do rio Parece que eu tô agarrada no trancado Vai ficar parada, ó Agora vai, ó Ai Parece que correu a isca na boca Ó Foi pro mato Vou levar o dedo Tchê Não é qualquer porqueira, hein Bem no meio aqui Peguei ela Olha aí, rapaz Pobre varinha Ó, dele levar linha É, eu vou ter que fazer ela subir Pra ao menos eu ver Antes de escapar Antes de escapar Ó Não pula, não pula Não pula, não pula Não pula É um naco Eu vou pegar esse bicho Talvez Tá pra baixo da câmera, hein Ó Ó Ó Meu Deus Meu Deus Não filmou esse pulo dela Vou alcançar ela, deve estar bem agarrada Acho que aqui é o nosso acampamento Olha aí, rapaz Pobre 14 libros Seguindo a storm vermelhinha Ia dar útil Eu ia recolher Já ia pro acampamento ali Vinha quase currecando Bateando as pedras com o vento Olha aí Vou fazer ela subir É que ela que ela sobe, ela foda Naco 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 Não sei como é que eu vou pegar esse animal Muita calma nessa hora, hein Deus o livre aqui E eu não preciso mais pescar com essa traíra na minha mão Viu que peleia Essa vai pra régua Não molhou minha lente Tá de boca fechada, hein É, não é tão monstro, mas é boa Tem que sair desse mato 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 O problema é que quando ela pancha assim, ela soa Não quero firmar a linha na mão Se tu firme, ela soqueia Tem que pegar esse bicho Só com a garatézinha dentro da boca Meu braço já cansou E ela não abre a boca Está só numa garatézinha E a já, viu a hora que eu disse que correu Estava com duas garatézinhas E ela saiu fora Se eu pegar na mão, ela só queria arrancar Peguei, peguei Esse meu bicho não agarra bem Eu disse que tinha corrido aí, esse canelo, olha aqui, olha Escapou daqui Meu Deus Vamos ali pro nosso aglomamento Tem que eu puxar lá pra frente Bota teu carro aqui lá pra frente Vai indo, vai indo Vai indo na pedra, hein Deixa eu soltar ela aqui já Soltar ela da isca aqui, gurizada Olha aí, ó A isca tinha escapado uma daqui Ou esse peixe já foi pego e solto Que é muito difícil aqui Só se foi nós mesmos que andamos pegando Ó Bem soltinha, foi só encostar e soltou Tocou uma de boga? Tocou Aí, leva lá pra manhã das pedras Apesar do boga ser meio falhinho Apesar No boga, 13 e um quebradinho 13 e um quebradinho Tá quase escapando esse boga Que monstro Tá montado Ah é, velha quente Vou botar aqui que tá molhado 60 60 Quase 65 64 64 64 64 Lá bateu 65 Mas não deve estar esticado Aí ó, 64 64 Tá louco, deu bom Aqui ó, vamos soltar ela no castro Pelhou muito Tá cansada Fazer ela oxigenar bem pra poder soltar Esperar ela começar a forcejar aqui 3 quilinhos e pouco 64 64 64 Centímetros 3 quilos quebrados Mas o 60 up não é da torna sol Não, a torna sol é 70 Busca da 70 up na torna sol Começou a morder Tá ficando mais forte Fazer correr Ó Só começar a correr oxigenação nela lá já Vai, 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 vai Vai embora, irmão Olha Paradinho aqui ó Ó Bem devagarinho indo embora Bem na banha Foi Valeu, tia Tá paga a pesca Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Nosso acampamento lá O acampamento da coca selvagem Nosso presente show com essa Acho que tá arrepiado Top Top, top Acho que é da artificial Não sei se não foi uma das maiores Mais pesadas que eu peguei de torna sol Tem uma maior mas foi na natural Que esquema está dentro É que passou na boca né Ai ai Vamos fazer uma boia Vamos fazer uma carne aí Na tarde nós vamos tirar mais Vamos fazer o seu traíras tirar a primeira a torna sol dele Vamos atrás Vamos lá gurizada vai ajudar e aí Jonathan vou pegar fazer o churrasco e pão vai soltar aqui que fica preso no caiaque solta prendo ali para não ficar correndo no caiaque pãozinho aguinha carvão eu botei no teu tu pegou né eu botei no teu caiaque tá dentro do teu não tá dentro do teu eu botei tu nem viu aqui ó botei botei peso no caiaque dele não sabe carvãozinho para ter que estar juntando lenha a grelha né sem grelha não sai churrasco e vamos passar para a cozinha e a pegar a cadeia do caiaque para sentar e aí tá boa carne tá eu tenho que abrir isso aí não vai cair no meio da grelha quero que fique bom isso aí tche não me faz cagada hein deixa para mim sabe que a carne do tio aqui não te traga aí para ti me fazer carne ruim deixa para mim vamos ver então o resultado agora esperando desmanchar o carvão e virabrase acho que tá aprovado tá aqui ainda tá aqui ainda o cara sai do almoço com a câmera no bolso e tem que fisgar traíra bota a vara no meio das pernas tira a câmera do bolso ó boa hein eu vou apelhar agora vamos sair de pau vamos sair de pau ó ó ó ó ó ai não vai para o mato olha a vara tomando água não é porcaria hein e ó tomou linha e deixa ela cansar e aí e já ter bem de contrário de ex-frog e pegou pegou a e fez o quê e vamos lá no traíras que ele tá com uma engatada vó minha filha vamos junto e bem também vem também vem também segura e aí e aí e aí e aí oé a e a e aí é bom urizada tomasse tem um visto a minha no pulo chater bait cabeça de gig ela pô escapou tá com ela e o outro é esse comara quebrado Ah tá Ah tá Segura esse boga Perdi um naco desse aí também Ele ia dar um dublê de naco Puta que pariu Olha o naco velho Puta que pariu Minha primeira lacerdade Tapada Ai 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 65 Não aqui rapaz Puxa lá Ah é minha irmã 63 Olha lá o meio Espicha Espicha a régua vai dar menos Espicha a régua É o meio a 13,5 Olha lá não O pontinho é 64 Tá ganhei por meio Ganhei por meio Mas essa é mais pesada Vamos ver o que que dá aqui Ah é Olha tá quase virando caiaque Não estica a mola do boga Não tô esticando Deixa eu ver Vira pra cá Um pouquinho menos que a minha Tá ganhei É o peso da treira vai virar o caiaque Calma Calma Aqui é naco Naco né tio Vocês aí não estão caindo nas redes Céu das putas Aqui hein Vamos lá Vamos lá pro show Levar outro boga Solta 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 que eu tô Vai ligar velho Vai te embora irmão Foi Fechou a pesca já Agora cheguei Agora cheguei Vamos trabalhar Agora não trabalhei Botei a matadora de torna Não pegou pra ele ainda Vai arremessando Cê sentou no fundo É boa hein Esquinha matadora de torna sóis Top 13 Não 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 mostrei ela pra cruzado Viu como escapa negar até essas pragas É que se tu faz ela subir ela pula Se ela pular ela escapa Ela fica aqui ó Ah Cê foi a torna É torna só Alexandre É torna só Monteiro Ó pegou pra ele ó Cresceu Cresceu Não mas é assim elas pegam a crescer na briga Só que essa aqui tá cabecedora demais Vai me tirar a garatea da boca Olha ela tomando linha Tá vamos fazer Tá vamos fazer ela subir mas vai pular e vai me escapar Tchê 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 A Storm Tranquizinha da Storm Não não pro mato não Tchê não é porqueiro hein Tchê Puta merda Vem pro meio, vem pro meio Sai da pedra, sai da pedra E aí eu achei que era pequenininha e não é não ó ó levando limpo e vai lá é padrão já deu as caras ao menos torna só torna só tirar esse buff da cara tornar só na 14 libras o pobre varinha ela trabalha bem o peixe e ela que ela peleia só para baixo quase quando chega na superfície ela pula e deixa ela apelhar para dar uma cansada para embarcar ela e aí já vamos tirar uma foto naquela praia é vermelha é toda vermelha mal tem um rajadinho preto sim e olha 14 libras vai viram não pula no meu caiaque e oi 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 O bichão é e lá em boletada Tá loucona, não para Chega o líder na vara lá, tira o líder Eita porra É, vai perder o quê? Tá bem agarrada Mais agarrada que amor de prima Né tio Fabrício? Tá, vamos pegar Tá com duas garateias na boca Para de pelar louca, velho Não pula, não pula Olha o dublê aí, boca aberta Vem cá, torna sol É, tô pegando a linha Ah, a Karate furou os beiços Não escape Vem com a banda Vem com a banda de música tocando Tá agarrada Fica quieta aí, te dá um arzinho Que é uma aguinha pra ti, né? Pois nós lidamos contigo Para de pelar Quê? Essa isca aí é caprichada, hein? Eu vou ter que comprar Eu não paguei quase 50 piloto na isca É, teu caiaco tá indo Vem com a minha? Mais um naco Vai te embora, irmã da verra Pô, filha d'água Tu viu a Borgonça já? Saiu no meio das pérolas da criança Vou pegar outra Olha o do lanche Eu tinha saltado, mas te tomou Tomou linha correta freada Olha, essa tá braba Ah, no Machater 6 barra 0 Se pular vai me escapar Ai, passou numa pedra aqui Que bicho bem brabo Bom, vamos meter Vamos meter o louco Vou pegar isso aqui Vai no pescador Fechou por hoje, né, senhor Alexandre? Fechou por hoje Umas capturas, umas quantas escapadas Bicho bom aí pra vocês Vamos pegar tudo do caiaque agora ali E socar pra dentro Vira o capzinho pra trás Atas coisas no caiaque Que nós vamos meter o louco aqui abaixo Temos uma hora aí de sol Pra fazer 4,5 km pra baixo Com as corredeiras aí na cascachoeira Onde tem que tá descendo os caiaques Fiquem com as imagens dessa descida Horripilante Vamos ver quem é que vai cair Vamos arrumar Vamos atar tudo no caiaque Vamos atacar Vamos atar tudo no caiaque 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 essa aqui eu não lembro se dá para descer, essa eu não lembro se dá para descer na dúvida tenta, ó, os peixes estão dando nas caras agora, na dúvida traca eu não estou enxergando nada também não? aí, dá, dá, pela direita ae 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 tu dirige lancha, o que que é um caiaque? mais uma corredeirinha, cadê as pedras? aqui foi, 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 foi sussa, não indo pro mato é sussa vamos, tia, tem que vir atrás, ó não consigo ter filmado, caindo, olha lá, já encalhou, mas é uma baleia o que é que dá, o que é que dá aí, você já veio em cima das pedras encalhou é, essa tá massa de cair é, essa tá massa de cair Ai 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 Puta que pariu Cadê o senhor Walker? Deve ter descido do caiaque Não desceu Não é arregão É pra lá, por baixo desse galho grande passava Ai foi Agora tu vai na frente Vai na frente um pouco Eu vou aprender a gravar, vai que tu cai Olha lá, caiu Olha lá, caiu 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 Não mais isso Ele caiu Pega esse teu caiaque Caiu que você não enganche nos pau e vira hein Mas eu não peguei Não tava gravando ainda Não tava gravando Não Mas é uma bicha Olha O que que ele fez pra virar ali? Olha o que que vem flutuando Tem que tirar essa aranha Pá, e a outra parte da vara? Hã? A outra parte da vara? A outra parte da vara? A outra parte aqui Ah, tá Eu vou tirar essas aranhas Ah, ele viu a aranha e se atirou Não 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 Mas que bosta Entrou no pau e caiu É louco O que que tu fez pra caia animal? Cai fora a aranha O dia inteiro cheio de aranha Caiaque e aranha é tudo amigos Véio Eu escapei do primeiro toco Tá E aí eu dei uma freada um pouco mais forte E fui pra segundo segundo Aí eu tentei levantar o segundo toco Eu fui um pouco pro fundo E quando eu fui pro fundo Ele me pôr Eu tentei levantar aquela bosta O cara começou, começou, começou Aí eu me joguei no caiaque Entre o cara que ele acha Caiu 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 Mas é um animal de teta Vou ter que ir com a vara pra ele não Que chamação na vara? Pra ele não perder a vara Tem um banco aqui Ah tá esse banco rapaz Na passada mais suce ele cai Vai Vou tentar fazer essa volta aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fechou 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 Uma horinha cravada 1.02 baixando Pescaria Atacuacuá selvagem são as tornações